Olá meus queridos, para quem não me conhece, meu nome é Dilma e já é a segunda receitinha do meu canal e hoje nós vamos aprender uma nova receita que é uma delícia, é pão à milanesa. Vamos aprender? Agora temos três pãzinhos e vamos cortar em rodelinha. Aqui temos um ovo, vamos colocar meia xirca de leite. Sal a gosto. Depois damos uma mexida. Agora vamos fazer o pão à milanesa. Primeiro passamos na farinha de trigo. Em seguida no ovo. E por último na farinha de rosca. Agora que terminamos de empanar, vamos fritar. Aqui na frigideira eu coloquei três xirca de óleo e deixei ficar bem quente. Agora nós vamos colocar o pão empanado. O final ficou bem sequinho, pra vocês verem e crocante. Então dá um joinha, se inscreva no canal e ó, um beijo e até a próxima.